Durante uma operação em Serra do Salitre, a polícia abordou um homem que estava com mandado de prisão em aberto. Larissa Marques, o que é que essa criatura aprontou? Olha, Luciana, ele foi abordado nessa blitz que estava posicionada ali no quilômetro 66 da BR-146 em Serra do Salitre. Ele estava em uma moto, uma CG-160 Titan, quando foi abordada essa moto que tinha a placa de Araxá. No momento da abordagem, ele ficou muito, mas muito nervoso. E isso chamou a atenção dos policiais que decidiram então consultar o nome dele no sistema informatizado da polícia. Foi aí que os militares descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto na comarca de Araxá pelo crime de roubo. Esse homem era considerado foragido da justiça desde 2019, mas dessa blitz realizada agora nesse feriadão, ele não escapou, viu? Ele foi levado então para a delegacia e em seguida deverá ser transferido aí para a cidade de Araxá. É com você. E aí E aí E aí